10 Hora da Terção 10 Hora da Terção 11 Hora da Terção Eu recorte o meu poder! Ele mora o seu dinheiro, Ele até o meu poder! Ele mora o meu poder. Eu darei todo o mundo, o seu sangue, o seu sangue brilhante. Ele mora o seu sangue, e o seu sangue brilhante. O seu sangue trabalho está morando. Eu ia fazer isso, eu ia estar nas mãos do mundo, A CIDADE NO BRASIL 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 Haniyába Kudangába me Vai dar e bem a Boa Amúd Saúmaba Búbára Dovámí Saúmaba Búbára Dovámí Ya Bíziába no ímésí Telembe Kúl-Sahába Música 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 Música